Música Bom dia pra você, eu espero que seja bom dia Se não for bom dia, descanse bem A gente tá no carro E aí meu querido Estamos aqui como? Nervosíssimas Porque eu não sei só pra vocês, isso tá claro pra vocês Mas eu tô no lado errado Aqui seria o lugar do passageiro aí no Brasil E aqui seria o motorista Mas só que não Tá tudo errado Mas estamos preparados A gente já chegou até o posto de gasolina Então de alguma maneira deu certo Conseguimos um suporte pro celular Pra ir acompanhando aí o meu amigo Google Maps E já temos comida pra viagem Porque são pelo menos umas 3 horinhas 3 horinhas, 2 horinhas A gente acabou de pegar a rota aqui no celular Para penhascos de moeira Para penhascos de moeira Nossa senhora, penhascos de moeira Ah, penhascos de moeira foi muito bom Adoro, adoro o Google Tradutor Adoro o suporte dele, deu baixo bapa Que agonia Então vamos lá, vamos comer amor Todos estamos no Brasil Olha, sanduichinho quentinho, nice Que delícia É isso aí né É isso aí Nos vemos daqui a pouco Beijo, falou E aí querido, tudo bem? Eu e Giovana já estamos aí há uma hora na estrada A gente fez uma parada aqui agora A gente está numa cidade aleatória Chama Port Luz Port Luz E cara, é muito linda É muito linda mesmo Ver se a gente consegue Agora a gente vai ter que voltar para a estrada Na verdade A gente tem que desviar um pouco o caminho A gente precisa fazer uma parada E daqui a pouco a gente está voltando Só queria falar que dirigir do lado errado do carro É uma parada que não é muito fácil Você precisa ficar o tempo inteiro meio que focado Mas também não é tão difícil assim, sabe? Depois você se acostuma A parada fica bem tranquila Enfim A gente tem mais duas horas e meia de viagem Aparentemente são mais 140km de uma raio E muito boa mesmo Assim, é uma avenida sensacional Mas depois disso Tem aí um tempo de percurso Em estradinhas E eu acho que é ali Onde a bagaça vai ficar louca, jovens Mas enfim Vamos continuar e vamos ver Se chega de boa Tá nice, tá nice Tá nice, tá nice We'll kiss the sky Good night Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling Just run away with me, darling We'll get real lost again We'll get real lost, we'll get real lost again And it's all you and me We'll kiss the sky Good night Come get lost with me 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 We'll get real lost again 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 Mano Mas tipo, era muito bizarro Porque tem aqueles Aquelas tartaruguinhas Pra avisar Que você tá indo Ou muito pra pista de um lado Ou muito pra pista de outro Mano, eu ficava em cima das tartrugas dos quatro lados Mano Foi aterrorizante E agora vamos encarar uma caminhada aí Você pegou os ingressos? Pegou? Sim, tô aqui dentro Você entra com o carro no estacionamento Você já paga E aí a gente dá os ingressos de um mapinha São oito quilômetros de cliffs, né? Então a gente já tá com o nosso equipamento preparado Câmeras para fotografar É, essa câmera pra filmar E vamos ver o que vai acontecer Está um dia bem frio Está um pouco neblinoso A câmera aparenta tá até mais neblina do que do de alto da Mas, mas tá um dia maneiro Vai ser divertido Eu atravessei um país dirigindo Tem noção Tudo bem, é um mini país? É um mini país? Mas eu atravessei um país dirigindo Ô Igor, bota aí na tela o mapa De onde eu tava Que tava em Dublin Até o Cliffs de Moher Pra galera ver Pô, dirigi pra caralho Muito piloto Enfim, mano Vejo vocês daqui a pouquinho Cadê? A gente tá no Cliffs of Moher E ali tem a Gifts of Moher Ó Batida Quase no Teneblina É assim que a gente gosta Mas ainda é lindo Eu tô... Você tá feliz? Eu tô feliz Eee Ai malandro, se liga Olha que fantástico isso aqui, velho É um pouco assustador na real, tá ligado? Ó, nossos pezinhos estão aqui E ali está o último suspiro da vida, né? Sim As pessoas sobem nessas pedrinhas Nesses cantinhos pra tirar foto As pessoas são malucas Eu acho loucura Você não acha loucura? Eu acho loucura Eu acho As pessoas são malucas Então, vamos caminhando Vamos indo embora aqui Olha isso, que vista malandro Que vista malandro Ó, agora tem uns momentos de aventura No meio do trecho Tem as pedrinhas aqui, ok Aqui tem um caminho que não dá pra passar Então você tem que subir por aqui A Giovanna tá olhando pro celular, adoro Porque eu tô filmando Mas eu não tô olhando pra câmera, né, queridos? Eles vêm por essa pontinha Desce É foda, mano Olha ela vindo aí Malandro, é muito intenso isso aqui É muito hardcore Mano, é muito difícil explicar Mas é uma parada incrível Olha o tamanho das pessoas ali naquele canto E olha o tamanho disso aqui É muito insano, é muito insano mesmo A gente vai tentar ir lá pro castelo agora Então tem pra ver aqui no fundinho E pra fechar mesmo Tá um pouquinho de frio Talvez ele tá ameaçando chover De vez de estar fodido Tem muita loma Mas o que vale a aventura Mostra aí Mostra a bundinha gorda A bundinha gorda tá foda Cheia de loma, né? Enfim, vamos tentar chegar no castelo Mas é incrível Pra finalizar E depois pertinho de viagem Com um dado tipo de lei Essa é bem legal Então vamos Música 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 Youtuber é assim Nunca faz uma esteira Aí fica de férias O que tem que fazer? Subir uma escadaria Que é maior que a da Penha Música Música Vale tudo Chegamos, malandro Olha aí o castelo Olha a vista que temos aqui Do Cliffs, né? A gente adotou toda aquela porra lá Tô morrendo E pra cá tem mais coisas As pessoas estão indo mais profundo Eu acho que tem mais Cliffs Mas pra mim deu, mano São um pouquinho menores Mas eles são legais A gente vai só explorar esse castelito Incrível, incrível E vambora A coisa é louca Que loucura, gente Música 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 Tchau. E aí, depois de três horas dirigindo, como foi isso? Bem nice, estou bem cansado, é bem difícil, mas a gente fica muito tenso, né? Mas é uma delícia, é muito lindo, é uma balada insana, velho. Eu nunca me imaginei fazendo isso, é muita realização, isso é muito nice. E aí, depois de três horas dirigindo, como foi isso? E aí, depois de três horas dirigindo, como foi isso? Tchau, tchau. Não entendi Não vai repetir E aí queridos, acabamos de deixar aqui o carro no estacionamento E tamo indo pro hotel, a gente achou um hotel A gente veio na raça, a gente pegou um hotel, a gente veio pelo centro Foi achando os hotéis no Google Maps Tendo uma noção de preço, achamos um bonitinho Bem perto de uma praça central, que é maneira Tem um parquinho, até e tudo Eu tô bem cansado, eu queria descansar Mas é que se a gente dormir, fudei de apretura Então vamos dar um gás e vamos curtir o outro Com certeza Chegamos ao nosso hotel Em Galway, ele é uma graça Eu adorei, e eu sempre quis fazer isso De tipo, escolher um hotel meio que na hora Meio que na sorte Eu realizando mais um sonho seu Outra coisa Uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer É tipo, sim senhor Chegar no aeroporto e ir pra um lugar desconhecido É aqui a porta Olha o que eu encontrei A rosa de a bela e a fé A rosa tá mais murcha do que Ah, é muito engraçado Ah, que graça Olha aí Olha aí, que graça E aí a gente tem vista Na verdade eu não tenho vista pra lugar nenhum E aí? Meu polarame Você tá sem polarame? Ai meu Deus E agora? Só que você quiser E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.